E aí, lá no canal do Bem Com Você, eu sou o Pablo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é mais para agradecer a vocês de se inscrever no meu canal, um canal que passou da casa de 2 mil inscritos. Foi muito difícil, muito demorado, mas eu consegui isso, já é um avanço muito grande no canal. Galera, antes de começar o vídeo, eu queria agradecer o João Vitor, que foi o inscrito número mil aqui do canal, ele até reparou nisso. Se ele não tivesse falado, eu acho que eu não ia reparar, porque no mesmo dia eu ganhei 24 inscritos, então eu não ia perceber que ele era o número mil não. Ele comentou, eu vi, já tinha passado de mil, mas pela hora eu vi que ele era o número do mesmo. Então, João Vitor, muito obrigado, se você ficou assistindo o número mil no canal, eu vou esquecer que você não. Tá aqui, ó, feio, nóis. E é isso aí, galera, tamo junto, muito obrigado. Eu sempre estou respondendo a todos vocês, chamando a dúvida de vocês, eu sempre estou escutando o feedback que vocês passam para mim também, beleza? Então é isso aí, eu fiz esse vídeo aqui para duas coisas. Um para agradecer as mil pessoas que estão inscritas no meu canal e para responder alguns setups de alguns inscritos aqui do canal. Eu recebo muito comentário, o pessoal perguntando o que faz com o computador dele. Ah, meu PC é assim, 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 eu comprei isso ou isso, me ajuda. Aí eu sempre respondo, eu resolvi mostrar esse vídeo porque pode ser que ajude outras pessoas, beleza? Então, vamos lá, eu vou abrir aqui os comentários que eu tenho aqui do computador, né? Beleza, vamos lá, vamos lá, eu vou abrir aqui. Vitinho 15 perguntou aqui, Pablo Dioniso, E3 4170 é bom? Com qual placa tu me recomenda? Eu disse, cara, é o seguinte, se você tem a mesma geração que a minha, que é a quarta geração, se você está pensando em pegar um E3, é o seguinte, esse E3 ele é muito variado com os E5 dessa quarta geração. Ele é muito bom, eu acho ele excelente, porque os Pentium dessa geração, eles não tem 4 traits igual os E3, igual na sétima geração. Então, nessa geração, o E3 ele é topíssimo, principalmente esse, ele tem uma frequência muito boa. Com qual placa? Eu recomendaria você comprar uma GTX 1050, beleza? Beleza? Mais do que isso, eu acho que ele não vai conseguir empurrar, beleza? Ele respondeu, eu tenho um E3 4160, muda muita coisa? Não, não vai mudar muita coisa. A diferença deles é só a frequência do 4170, que é um pouquinho mais alta, mas não vai chegar a perceber a diferença, não. Vamos lá. No Powerful vai responder mais a de setup, de como está no jogo, esse tempo eu vou apertar. O Mateus182, qual fonte ideal para alimentar a GTX 550 no ano? Eu recomendo, se você joga videogame, é 500 watts. Você fala, ah, 350 é suficiente, 400 watts, recomendo fonte real. Foi legal fazer esse vídeo porque essa semana eu percebi uma coisa. Eu usava uma fonte de 500 watts da Vinic, na internet todo mundo falou mal dela. Eu tenho ela há um ano, ela nunca deu problema, porém, eu percebi que no Fortnite tinha muita queda de FPS. E eu não estava, eu sempre soube, isso era normal, hein? Mas eu, só que a minha placa é que é RX 550, ela só tem 512 de CUDA Core. Então, eu acreditava que a queda era mais em conta da pouca quantidade de processadores. Então, aí eu ficava nessa dúvida. Aí, recentemente, eu peguei uma fonte de 500 watts real, 80 plus, da EVGA, que é um amigo meu para consertar. E eu reparei, eu resolvi testar no PC, mano, você viu que o FPS parou de cair tanto igual cair? Tipo, ele dava umas quedas de 80 FPS, cair para 20 e voltar, uma questão de milissegundo, mas dava queda. E isso estava atrapalhado na hora da treta, saca, no momento do jogo, remiderizava muita coisa ao mesmo tempo, e isso atrapalhava. E eu percebi que na EVGA, vai diminuir muito, tipo, a queda mínima que dá agora é 60, então não está ruim, cai para 50 e volta, saca. Então, melhorou, ter uma fonte afeta sim, e é bom você ter uma fonte, é VGA, pode sair, entendeu? Não falta uma fonte paralela, não. Pergunte de controle, parabéns, obrigado, amou pelo comentário aí. Master Black comentou, tenho AMD FX43003, com 12 GHz, 4 núcleos, 4 GB de RAM de DR3, 136 MHz, 166, sem placa de vídeo, estou pensando em comprar a GT 710 2 GB, mas devido ao papelinho, o tema e as placas tão caras, tá? E essa aqui, eu falei para ele não comprar a 710 2 GB, pelo seguinte, pela idade, vocês vão ver que eu sempre recomendo a vocês, para a PC de entrada, você não precisa comprar uma GT 1030 GT, se você está quebrado, não tem dinheiro, ou então você vai comprar a RX 550 e de 4 GB, baratinha, ou a GTX 1050 se tem dinheiro, eu falo assim, das placas de entrada. Por que eu falo ela? Por questão de idade. Essas placas GT 1030 e RX 550, a série 500 é a última série da série RX, da AMD, e a GT 1030, ela é a placa mais nova que tem, dessas plaquinhas, entendeu? Então, por conta disso, como a tecnologia é mais nova, ela gasta mais energia, ela tem uma facilidade melhor, ela é melhor, porque ela é mais nova, simplesmente por isso. O que mais? Essas perguntas ficam parecidas aqui, eu não respondi, não. O Master KG comentou, 8 GB mais i5, 6ª geração, mais rx, roda tranquilo? P.O.B.G., roda com certeza. O meu é um i3, 4ª geração, você está querendo botar um i5, 6ª geração, mano, vai ser bem melhor do que o meu, com certeza. Investimento, outro comentário, estou com problemas aqui com a placa-mãe, S-Offs, não, isso aqui é problema, mas upgrade. Cara, 2 GB é uma placa de não... Ah, pode ver isso mesmo, mano. Tá, de responder essa pergunta que o cara fez. Pergunta não, o cara fez um comentário, ó. Cara, 2 GB é uma placa de vídeo de entrada só pra eSports e alguns jogos pra você jogar em HD com 60 FPS, é verdade. Agora, 4 GB de RAM nem vai usar, porque a estruturação do jogo vai ficar muito baixa, não. Isso já não é verdade. Eu uso 3,5 GB, mais ou menos, na minha placa de vídeo. E a questão da quantidade da RAM vai depender do que você for no jogo. Se você pretende usar só 2 GB pra aumentar o FPS, aí você vai usar só 2 GB. Se você quer jogar com gráfico alto, com um FPS em torneio de entre 30 e 60, então você vai usar os 4 GB sim, cara. Eu uso os 4 GB dela. Enfim, mas eSports é só 2 GB, só precisa pra eSports, né, galera. Isso é verdade. Mas ela é feita pra eSports. Investimentos, escondeu, papo, foi isso mesmo, mas não tem problema. Se minha placa-mãe for DDR2, ela pega uma placa de DDR3? Pega sim, tranquilo. Se ela tiver, é PCI Express. Entrada PCI Express, não é só o que for. Valeu, ajudou. Gostei. Tá. Beleza. A placa-mãe é DDR3, já tem memória RAM DDR3 de 800 MHz. Isso aqui tá errado. Memória RAM DDR3, ela é 1076 para cima, não tem DDR3 de 800 MHz, é DDR2. Mas eu já expliquei por aí. Tá, 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 escrito, tá. Vale a pena comprar e piorar Fortnite? Mas não, não vale, não vale não. Respondeu. É um i3, espero que você tenha outra coisa. Olá, Pablo, pode me ajudar? Eu tenho uma placa de vídeo de 2GB e tenho 8GB de memória RAM. Estou com 300kHz. Qual vale a pena investir? Numa outra placa de vídeo ou 4GB de RAM? Eu recomendo ele se pegar uma placa de vídeo, mano. Eu não sei que placa você tem, hein. Se for uma placa mais antiga, pega uma placa mais atual com 4GB de RAM, se possível, né. Ou uma GT 1050 de TI. É, eu falei isso pra ele, mais ou menos, né. Beleza. Ah, eu falei pra ele dar upgrade na RAM. Se a RAM dele for de 1300, eu falei pra ele dar upgrade em RAM de 1600. E era o caso dele, ele realmente, ele tinha a memória RAM presente, se eu não me engano. Vamos lá. É... Não sei, nem comentário. Vamos ver se eu lembro de algum comentário mais da guerra. É... Vamos lá. Ah, pessoal, outra coisa. É... Se você quer jogar Fortnite comigo, galera. Nos meus vídeos Fortnite, tá o meu nome lá, gente. Pode me adicionar. Só me manda mensagem pra falar que foi do canal. Porque o pessoal entra, me fala comigo. Não sei quem quer. Às vezes eu fico aí perdido. Então, se você vir entrar pelo canal, você me avisa lá. E aí, cara, tá aqui no canal. Pode me adicionar lá. Se você e o meu lobby estiver aberto, pode entrar que a gente joga tranquilo, beleza? Depois eu vou fazer um vídeo de jogar nos inscritos aqui do canal. E... Vou postar aqui pra vocês, beleza? Vamos lá. Essas últimas últimas. O... Seria um problema no Fortnite. 4GB de RAM é o mínimo. Mas se o dele for DDR2, eu acho que essa RAM dele não vai dar conta, não. Então, eu falei pra ele. Tenta pegar um FX, 64X ou 84X. E que já vai resolver seu problema no processador. Agora, a memória RAM, eu não sei se DDR2 ou DDR3. Se colocou 4GB DDR3, 1300 reais por milho. Aí vai dar pra rodar o Fortnite no mínimo com essa plaquinha aqui. A questão do upgrade, a primeira coisa aqui é processador. Depois, memória RAM, depois placa de vídeo. Porque ela já quebra um galinha, essa placa. A placa que eu fiz, dá pra rodar o joguinho no mínimo. E já roda. De quem é isso pra ele. Ahn, o que mais? Perguntando teclado. Então, o Ares se perguntou. O setup pra procuração do computador. Fala isso pra ele. Vídeo de Karate, vídeo de Karate. Aqui. Sou inscrito melhor. Ah, verdade. Galera, de vez em quando o pessoal me passa WhatsApp aqui na minha conta aqui no YouTube. Galera, eu não vou chamar vocês no WhatsApp, beleza? Eu respondo todo mundo pelo chat aqui no YouTube. Eu respondo todos os comentários. Vocês podem ficar tranquilos. Não precisa ter vergonha. Que a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa, beleza? Então, pergunta aqui que eu vou responder. Não precisa passar o WhatsApp porque eu não pego não, beleza? Obrigado. Tá. Andrei Cavalcante. Foi, papo, beleza? Beleza? Vamos mais. Gostei muito desse vídeo. Não há dúvida. Tem um PC que ganhei usando ele. Não estava funcionando. E deu uma mexida na ponte. E funcionou. Ele tem um giga de RAM. Acho que eu lembro disso aqui. Ele só tinha um giga de RAM. Falei pra ele botar dois gigas de RAM. Então, mínimo. Depois, uma placa de vídeo. Porque não tem placa de vídeo. Beleza? Primeira RAM. Depois, uma placa de vídeo. O que mais? Ficou um like que eu ganhei. Obrigado. Ganha mais um inscrito. Seja bem-vindo, Andrei Cavalcante. Parabéns. I7Football. Sei lá o nome desse cara aí. RX 550 mais um 3. Quarta geração. Mais 4 milhão. Você acha que rodaria sem gargalo? Aí, meu irmão. Eu já não sei. Sem gargalo. Eu acho que o PLBG pra rodar bem tem 16 gigas. Rodar bem assim é um mínimo. Eu acho que não falei isso pra ele. A RX 550 com o i3 é a mesma coisa que eu tenho aqui. Eu tenho um i3 um pouco mais forte do dia. Mas é a mesma geração. Então, não vai dar muita diferença. Só que eu uso 8 gigas de RAM. E eu uso 8 gigas de RAM 1600 MHz. Eu não sei se esse 4 gigas dele é 1300. Se for 4 gigas 1300, eu acho que vai dar gargalo. E agora, se for 4 gigas 1600, eu acho que não vai dar tanto. Não sei, cara. Eu recomendo que for 6 gigas. Eu acho que 4 gigas pro PLBG não é suficiente, não. Porque eu tenho 8 gigas e quando eu jogo, eu vejo bater 7 gigas de RAM aqui, mano. Então, eu não sei, né. Enfim. Eu acho que vai dar gargalo. Minha resposta. A minha GTX 660 2 gigas roda tudo no médio, com um médio de 50 a 60 FPS. Se você usa SSD, melhora muito. Cara, é o seguinte. Hoje eu uso SSD. Só que SSD não aumenta FPS. Mas é isso que você está pensando. Ele vai acelerar o load do seu jogo. Carregamento do seu jogo. Vai melhorar a sua PC em 1000%. Saca? Eu percebi isso aqui. Mas não vai dar ganho de FPS. Eu não entendi por que você está falando isso, cara. No jogo, bate mais de 60 FPS. Entendeu? Depende das configurações, do jeito que você configura. E a GTX 660 não é melhor que a RX. Esqueça ou não? Vamos lá. Enfim. Vamos lá. Comentou. Meu PC tem a mesma configuração. Não tem a mesma configuração. Muita gente fala assim. Comenta aqui no meu canal. Ah, eu tenho a mesma configuração que a sua e não roda igual o seu PC. Aí vem alguns quesitos que eu repito muito aqui. Geração de processador. A terceira geração é muito diferente da quarta geração. A primeira, a segunda, a terceira geração é parecida. A quarta, a quinta, a sexta e a sétima geração é igual. Praticamente. A sétima é melhor que a quarta, sem dúvida. Mas a diferença é pouca. Não dá para ser comparada. Agora, a terceira geração não se compara à quarta geração. Então, o graphics e o consumo de energia da quarta geração é totalmente diferente da terceira. Então, galera, se o seu i3 não for o mesmo do meu, então o seu setup não é igual. Se a sua memória RAM não for de 1600 MHz, ela não é igual. Então, vem provar que o seu setup seja diferente do meu. Porque eu tinha um Celeron, quarta geração, nesse mesmo computador meu, e eu rodava o GTA V sem placa de dúvida. Só na Intel graphics do Celeron, para você ter ideia. E ele está falando que o dele não roda no GTA V. Então, olha que é errado. Outra coisa, a fonte, se a fonte for genérica, ela não vai dar um desempenho, não. Ela tem que ser fonte real, fonte decente, beleza? Ele botou uma ironia aqui. Ah, kkk, vou comprar um... Depois dessa, vou comprar um i3 para ele produz a pena também, velho. Eu não estou doando com o time, não. Mas o seu computador não é a mesma geração do meu, então vai ser diferente, não vai ser igual. Esse foi o Big Chungo, que tinha falado isso, beleza? O Diego Andrade aqui comentou. Meu PC FX83, muito bom computador, melhor que o meu. 10GB de RAM, não sei o que é que é isso tudo, velho. GT 210 de 1GB, 64 bits. Vai dar a pena botar a 32 ou a 1080? Cara, você está certinho pensando na 1080 com um computador desse. Só que essa GT 210, ela não faz o menor sentido desse computador, velho. 64, nossa, ela não está fazendo nada, praticamente. Ela só está gerando imagem para o seu monitor, pelo que você falou para mim. Então, a 1080 vai dar uma diferença muito boa no seu computador. Mas eu recomendaria você comprar uma RX 550, para cima, no mínimo. Nem que seja uma RX 500 cada de 2GB, porque ela é da AMD, ela vai trabalhar melhor no CFX e o ISO, beleza? Vamos lá. Depende do que você vai jogar também, né, mano? Eu respondi para ele, dê o like no comentário. Minha placa funciona com a placa de vídeo, por isso que uso ela, que é um vídeo já, né? Já respondi todos esses comentários, viu, galera? Por isso que eu já sei. Muito obrigado, muito obrigado a você, cara. Valeu. Escreve no canal, vai, tô. Green Speed Art comentou. Tem como fazer ele trocar de porn? Não, não tem. Então, é isso aí, galera. Até hoje, esses foram os últimos comentários que eu li para vocês. Espero ter ajudado vocês, eu vou fazer mais, vou fazer outro vídeo aí, se vocês gostarem, eu respondendo alguns comentários aí de setup. Espero que minhas respostas aqui tenham ajudado alguns outros inscritos aqui do canal. Espero que vocês gostem dos meus vídeos. Espero a gente ganhar mais inscritos aqui para frente. Um forte abraço para vocês, eu estou começando a jogar mais jogos agora. Eu pensei agora, eu botei um SSD, melhorou muito. Recomendo demais vocês compram um SSD, galera. Eu comprei um de 120GB, porque é mais barato. Botei só o sistema. Eu botei só o Windows, o meu editor de vídeo, de foto, e o Fortnite, que é o pro jogo. Vai, melhorou muito. Melhorou muito. Recomendo demais. Parece que eu comprei um troçador enorme, sabe? Sei lá. Tô top, top. Enfim, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês e todos os 1.24 inscritos aqui, inscritos no canal. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Um forte abraço para vocês. Falou!